Pela primeira vez desde o início da pandemia que os supermercados e as farmácias vão ficar fechados pelo menos por 15 dias. Por conta disso, na maioria dos setores de alimentos, né, nas últimas horas, antes do lockdown, muita gente correu pra fazer estoque. Tem que tomar cuidado, hein? Balança! Às vésperas do fechamento total do comércio, muita gente correu para os supermercados para repor o essencial. Em alguns locais, os clientes precisaram ter paciência do lado de fora, tudo para evitar aglomeração do lado de dentro. Dona Maria Aparecida correu para não deixar faltar nada em casa. Pra não passar falta, né, de alguma coisa, os filhos também, né, a família. Tem o meu filho, trabalha, né, então a gente tem que estar tudo em ordem pra eles, né? Poder trabalhar bem alimentado. Nesse estabelecimento, muitas prateleiras ficaram vazias. As vendas de dois dias superaram a de um mês inteiro. Foi uma loucura. Pra você ter uma ideia, a venda de ontem e de hoje, ela superou a venda do fim do ano na véspera do Natal. Pelos próximos 15 dias, os supermercados, pela primeira vez em Franca, passam a funcionar apenas no sistema delivery. A decisão de fechar tudo é para tentar frear a disseminação do coronavírus e diminuir a pressão sobre os hospitais da cidade. Mas muitos acreditam que o setor de alimentos não tem estrutura para atender toda a população. A gente está um pouco, a princípio, uma coisa nova ainda pra gente, né, a primeira vez que fecha o mercado aqui na cidade. A gente não consegue atender nem 10% da demanda dos clientes delivery. Outro setor que também só vai atender delivery é o de medicamentos. O transporte coletivo também será interrompido nos 15 dias de lockdown. A ideia é que as pessoas realmente fiquem em casa. E a situação é essa, tá vendo? Há muita gente que acabou deixando pra última hora, muitas filas, muita aglomeração. E claro, isso aí é muito propício para a contaminação também. Mas essa freada brusca, né, parando aí de uma vez a cidade, né, essa situação é que a prefeitura espera conter pra daqui 15 dias o resultado na questão da contaminação de pessoas que estão passando, principalmente precisando de atendimento médico.